Giovanni, com essa virada de governo, o que o setor de TI vem demandando e precisa, assim, urgentemente, ser corrigido? Eu penso que o governo que se encerrou, ele teve um debate que, em minha opinião, contribuiu muito pouco para o setor nesse aspecto. Evidentemente que políticas e propostas foram feitas e que foram boas, mas tem algo que precisa mudar, e eu quero me concentrar no que tem que mudar. E o que tem que mudar é o seguinte, este governo discutiu por 13 anos se é bom ou não ter software livre. Este governo discutiu por 13 anos se é bom ou não ter um portal de software público. Ao invés de discutir por 13 anos, e eu espero que daqui para frente nós consigamos discutir isso, quais são as políticas que desenvolvem a tecnologia nacional. Eu não quero saber se ela é livre ou se ela é paga, eu quero saber se ela é nacional. Eu sou um nacionalista nesse sentido. Eu não quero fechar o mercado, essa história é antiga e já vimos que não leva ao sucesso, nós temos que entender e compreender como é que é a dinâmica do mercado mundial, nós temos que nos inserir nessa dinâmica mundial. Mas, para isso, eu tenho que levar o debate para o lugar certo, e o lugar certo do debate é como as políticas públicas do governo incentivam a criação de tecnologia nacional. Este, na minha opinião, devia ser o ponto central do início do debate. Se eu começar o debate com essa pergunta, como as políticas públicas fortalecem a tecnologia nacional, eu tenho certeza que as políticas públicas que vão derivar daí vão trazer uma nova luz e uma nova força para o mercado de tecnologia. O governo passou muito tempo falando sobre big data, computação em nuvem, vários projetos, mas a base empresarial praticamente não teve participação efetiva nessa discussão. Fora isso, você falou agora, software livre, portal público, o que efetivamente precisa mudar agora, já? Tanto isso, como na questão também tributária, o que precisa ser feito de impacto para que comece a reaquecer a economia? Tem uma medida de impacto que eu venho tratando já há bastante tempo, e que ela é delicada, porque ela envolve instituições e pessoas, e várias dessas pessoas eu conheço e são absolutamente competentes, mas, durante este período todo, nós vimos um crescimento exagerado das empresas públicas de TI. As empresas públicas de TI, elas cresceram demais e elas começaram a atuar fora do que eu, do que o mercado considera que é o papel dessas empresas. Evidentemente que questões que sejam iminentemente de cunho nacional, eu vou dar um exemplo aqui, eu não quero que o Comprasnet, por exemplo, saia do Serpro, eu quero que o Serpro seja o desenvolvedor, o mantenedor e o responsável pelo Comprasnet. É importante que a compra pública tenha o sigilo, tenha o segredo, tenha imparcialidade, portanto, o governo tem que desenvolver esse sistema. Assim como eu não quero que o sistema eleitoral ou o sistema da Receita Federal saiam da égide do poder público. Mas o resto, o que não é cor, o que não é elemento essencial de governo, tem que ir para a iniciativa privada. O Serpro fatura hoje 2,5 bilhões. É demais, a empresa é grande demais para fazer coisas que o mercado faria de forma mais eficiente e mais barata. Então, assim, você está... Eu posso aqui estar dando a entender que eu não gosto do Serpro. Não é nada disso, eu gosto, tenho admiração pelo Serpro. Quando ele faz aquilo que ele tem que fazer, o que eu sou contra é a política que foi adotada de crescimento exagerado. Então, assim, o Serpro é um player importante, mas ele deve se limitar àquelas atividades que são essencialmente de governo, assim como as demais empresas públicas, Data Prev, assim como DataSuis, assim como as empresas públicas, de uma forma geral. Elas devem ter que se limitar ao que é CERN, ao que é COR, e que não pode ser tratado com a iniciativa privada. O resto deve ir para a iniciativa privada. Eu tenho certeza que o governo vai receber melhores serviços e serviços mais baratos ao terceirizar o que tem que ser terceirizado. Um outro aspecto que eu considero importante é que as soluções dos problemas do Estado precisam ser discutidas com o mercado. É assim que acontece no mundo inteiro. Quando eu preciso ter uma solução de segurança de e-mail nos Estados Unidos, eu chamo as empresas americanas para discutir. Quando eu preciso ter uma solução de segurança de e-mail no Brasil, eu me fecho em copas e quero resolver o problema internamente. E isso não pode funcionar. Então, o mercado brasileiro está ávido, nós, empresários, estamos ávidos para participar mais efetivamente das políticas públicas, para discutir com mais efetividade o que pode ser feito para o desenvolvimento das tecnologias nacionais. Estamos ávidos para prestar mais serviços ao governo. E tenho certeza absoluta que as nossas empresas têm competência para fazer os serviços melhores e mais baratos quando eles não são essenciais, core, aqueles que não podem realmente ser terceirizados, onde o papel do SERP, da Dataprev e das outras empresas públicas é um papel fundamental.